Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 30 de agosto de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um sonho que foi deixado pela irmã Carmen Francisca da Silva Gomes. Nesse sonho, ela vê algumas cenas e em cada cena é deixada uma mensagem. Então, vamos ver o que foi apresentado a essa irmã. Irmã Gisele, a paz do Senhor Jesus. Irmã, hoje eu tive um sonho com um arrebatamento. No sonho, eu e minha irmã estávamos andando em uma rua na cidade onde eu nasci, em Goiânia. E quando nós estávamos perto da esquina, a minha irmã voltou para fazer alguma coisa e eu continuei andando. E quando eu cheguei na esquina, eu olhei para o céu e o céu estava muito vermelho. E eu via como se fosse um telão no céu. E tinham fogueiras pequenas e elas foram sugadas para o céu. Depois, apareceram pessoas vestidas com roupas de festa. Homens, mulheres e crianças iam aparecendo e sendo sugadas para o céu. Tudo muito rápido. Todas as mulheres e homens eram jovens e muito felizes. E todas as vezes que mudava a cena, eu gritava para minha irmã vir ver. Na primeira cena, eu chamei a minha irmã e disse, É o arrebatamento! E todas as vezes que mudava a cena, eu gritava para ela vir ver. Eu acordei com o meu corpo dormente e com falta de ar. E quando eu olhei no celular, estava marcando 8h18. Eu fiquei maravilhada e muito impactada. Senhor Jesus, muito obrigada! Maranata, o espírito e a noiva dizem, VEM! Deus abençoe a todos! O espírito e a noiva dizem, 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 E a noiva dizem,